Fala, galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente jogando... Ark, galera. Exatamente. Ark, só que o Ark tá um pouco diferente, né, cara? Tamo aqui no Ark, no... No... Do lado Rex. Do lado Rex já, ô, Júnior? Já saiu bem, aí? Tá fácil. Tá fácil. Deixa eu ver, é um Rex mesmo isso aqui? Ô! Caraca, mano. Mosquinha me atacando. Ah, tem tigre. É isso, mano. Hardcore, hardcore. Ah, não é Rex, não. Olé, me enganaram. Mas, galera, estamos aqui no Ark com a expansão nova chamada... O Júnior que sabe o nome, eu nunca lembro o nome. Skarchetur. 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 Que é o... Terra Chabuscada. Terra Chabuscada, ou seja, é um lugar que não tem nada, só tem cacto. Tem dinossauro pra nos matar, velho. Um monte de dinossauro pra matar nós, não tem água e é quente pra arregaçar, tá ligado? Basicamente, é um mapa bem mais difícil do Ark, que é a expansão, tem novos dinossauros, novos itens e novos desafios. Na verdade, desafio que não tá faltando aqui, porque a gente já tá tentando jogar isso aqui, foi uma era já e não... Só apanha. Caraca, tem muito tigre aqui no Fox. Cara, não... Tá, vamos que vamos. Eu vou tentar chegar lá embaixo, lá embaixo. Ah, água. Tô vendo água, tô vendo água. Tô vendo água? Eu não tô, eu tô vendo plantinhas. Pelo amor de água, água. Então, a gente tá tentando primeiro, galera, a primeira coisa de tudo. A gente sabe que água... E tá, tem cobra. Que beleza. Tá fácil a água, então. A água tá disputada. Ah, é água de menos. O problema é o seguinte, eu já tô cansado. Tem essas mosquinhas voadoras atrás de mim. Tem tigre na água, no Fox. Tem tigre na água, no Fox. Nossa, o que não tem na água? Eu tô... Tem umas montanhas no meio, tá vendo? Tô... Não, não. Mais ou menos. Eu tô correndo aqui pra baixo. Tá. Por um valezinho que eu tô vendo aqui. Deixa eu abrir o mapa aqui, ó. Se tu conseguir ver a coordenada, eu tô mais ou menos... Nossa, tem um valezão, mano. 50 e 5 por 56. Eu sou idiota, eu tô mandando de queda, tá ligado? O jogo já é fácil. Eu fico pulando, tô mandando de queda. Tá, beleza. Cara, eu sigo que tô matando uns bichos novos. Eu tô achando... O legal, cara, é que nesse mapa tem um monte de coisa nova. Pelo que eu tava vendo, tem muita coisa bacana pra gente descobrir. Na vida real, Júnior, tem negócio que a gente consegue pegar a água aqui do cacto. Dá pra pegar a água do cacto aqui também? Pelo que eu li, sim. E como? Tu tem que ter o machadinho e corta o cacto. Deixa eu ver. Vai sair o negócio que tu pega e bebe. Vou começar com fortitude aqui. É, eu acho que fortitude é uma boa nesse clima hostil. Fortitude é peso, cara. Eu vou liberar isso aqui. É bem diferente, galera, do que é normal. Aqui a gente não pode pensar em matar os outros ou morrer. Porque, cara, aqui o clima te mata, entendeu? O nosso maior desafio vai ser sobreviver. A gente jogou um pouquinho antes pra testar, mano. É bizarro. A gente morre de fome, morre de calor, morre de sede, principalmente. Tu começa a levar muito dano de calor. Exatamente. Isso que complica. Você leva dano de tudo. A verdade é essa. Deixa eu pegar umas frutinhas aqui. Eu vou me manter sempre comendo frutinha porque é uma boa saída, tá ligado? Pelo menos agora não tá aquele calor estaldante que te dá dano. É, exatamente. E tava quando a gente tava jogando agora há pouco. Isso aí já ajuda muito. Tá. Eu vou fazer aqui. Vou pôr mais fortitude. Eu vou pôr os ingrins aqui de roupinha. Vamos botar... Opa, eu consegui mais um. Volta aqui. Volta aqui. Ô, tô levando dano. Ah, um lobo me matou. Um lobo? Não deu nem tempo. Então, e galera, tem tudo quanto é bicho em tudo quanto é parte desse mapa. Esse é o mais bizarro, tá ligado? É muito difícil, mano. Eu tô perto da Torre Verde, tá? Eu não sei onde eu tô, cara. Sinceramente. Eu tô perto da Torre Verde. Se eu apontar pra Torre Vermelha, tem um monte de montanha. Então, eu tô aqui. Eu tô no valezinho que tem antes das montanhas. Tá, é nesse vale que eu achei água. Tem uma gerboa aqui, mano. Essa gerboa é bicho novo? É, né? É, é um bichinho que tu passa no ombro. Parece o 30 News, velho. É um Pikachu. É um Pikachu. Eu vou bater. Eu vou achar uma Pikachu. Deixa eu pegar ela. Ó, eu achei aqui um besouro. Aí, dormiu. Esse besouro aqui atrás dele, ele nos dá água. Ó, drink water. Drink water. Deixa eu por aqui. Ó, vamos beber coisa de besouro. Beber na bunda do besouro. Ai, ai, ai. Socorro. Tá, ó. Eu dropei a gerboa. Derrubei a gerboa. Vamos ver se a gente consegue pegar ela aqui. Pelo que eu tava lendo, todas essas gerbôas são level 1. Hã? É. A minha é? Não tem level maior. Meio. Vai chamar Pikachu, mano. Vai chamar Pikachu. Tá vendo essas montanhas? Você tá na torre verde? Ah, não. Eu tô numa sombra, cara. Achei uma sombra aqui. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. É, eu tô numa sombrona também aqui. O problema é o seguinte. Tá começando a anoitecer, né? E anoitecendo, a gente sabe que vem frio. O problema é o seguinte. Isso aqui, de dia tu mais de calor, de noite tu mais de frio. Mano, é uma desgraça. Aqui, ó. Tá quase ficando... Tá quase dando teiming aqui a minha gerboa. Tá, vamos tentar ir pra torre verde? Vamos, vamos. Tem água embaixo da torre verde também? Tem, tem água embaixo da torre verde. Tá, eu tô terminando de domar a gerboa, a gente vai. Tá, eu vou botar isso aqui. Eu não vou nem preocupar muito em Gram. Fluffy. Tá, você sobe em mim. A gerboa é igual um macaquinho, tá ligado? Você consegue carregar ela no ombro. O que ela faz mesmo, Júnior, que você falou? É, pelo que eu tava lendo, a gerboa serve pra te avisar quando tá vindo alguma das catástrofes naturais que existem aqui no mapa, tá? É o que ela faz, grita? É, ela começa a gritar, começa a pular, ela fica meio doida e a gente sabe que tem tempestade de areia, tem tempestade de calor, alguma coisa tá vindo. Ou seja, vai acabar o mundo. É, ou seja, ferrou. Vai dar merda, resumindo. Deixa eu botar aqui pra prender aqui também. Tá, cadê você, cara? Tá, eu tô... Deixa eu fazer isso aqui, craft item. Eu tenho que me proteger. Preciso achar uma pedra, mano. Achar uma pedra pra fazer picareta. Tá, eu consigo. Tá frio já. Começou frio. Já tá levando dano de frio? Não, dano não, mas tá frio. Tá, eu tenho que bater numa árvore. Não, mas eu preciso pegar pedra. Árvore. A pedra eu consegui. Não, eu não consigo pegar... Ah, achei pedra. Beleza. Preciso bater numa árvore agora. Ah... Tá, o certo é não te achar nesse momento. Certo. Tá, eu tô... Como é que eu vou te dizer? Cara, é um deserto cheio de cacto. É difícil dizer. É. Deixa eu tentar fazer uma tocha. Peraí, peraí. Eu acho que agora eu consigo fazer uma tocha. É, é uma boa. Uma tocha é uma boa pra chamar os bichos. Porque aí, craft item. Deixa eu aprender a tocha aqui, que eu não aprendi ainda. Cara, eu também não aprendi a tocha, por incrível que pareça. E aí... A gente deixa de fazer as coisas básicas, cara. Mas nesse cara aqui, tem que fazer tudo quanto é coisa básica. Isso aqui é um verdadeiro desafio de sobrevivência. A gente precisa sobreviver. Eu preciso de um flint. Tá, agora eu fiz a picareta. Eu coloco aqui. E a gente vai pegar um flintzinho. Vou fazer um machado. Tá. Vou fazer umas lanças. Acho que lança é uma boa também, já de fazer. Craft item. Vou fazer um batocão também. Eu preciso de mais tete. Vamos pegar mais tete aqui. Eu já tô levando o dano de frio. A tocha. Ah, a tocha é liberada, né? A tocha é liberada, a tocha é liberada. O que que precisa fazer a tocha? Tá, eu tô com a tocha ligada também. Eu acho que... Não, o pior é que tá frio, mano. Eu tô tomando dano de frio agora. Ah, eu com a tocha não tô tomando dano de frio. O problema é que tem um lobo bem aqui embaixo. Eu tô em cima de uma pedra. Uh, Waterbug. Armou. Bebi água na bunda do bicho. Se esse lobo fosse esperto, ele dava uma volta aqui e me pegava. Mas ele não é esperto. Tá vendo eu ou não? Não. Eu tô tentando te achar. Tá, deixa eu pegar o cacto aqui. Ah, cacto sep. Cacto sep. Pelo menos dias ali que comer isso aí te deixa hidratado. Cara, eu vou fazer... Eu vou passar a noite aqui mesmo, mano. Eu vou fazer uma fogueira e vou passar a noite aqui mesmo. Porque é o que tem pra hoje. Pra fazer a fogueira, eu preciso... Cadê a fogueira? Deixa eu ver. Você tem que liberar. Eu preciso de madeira. Eu não tenho madeira. Tá, e... Então, quando eu tô com a tocha na mão, eu não levo dano de frio. Se eu solto a tocha, eu levo. Só que assim, com esse lobo aqui, eu não posso riscar a descer. Então, deixa eu fazer a coisa aqui. Vamos ficar por aqui mesmo. Comer frutinha. Beber do cacto. E vamos ser felizes até o dia, até a noite passar, né? Porque senão, vai dar ruim. Beleza, galera. Ó, tá ficando de dia agora. Vamos... É... É que é a Torre Verde, né, Júnior? É, a Torre Verde, cara. Eu já saí correndo. Tá, vou pra cá. Aproveitar que eu tô com a... Estamina cheia. Estamina cheia. A água cheia. Aproveitar que não tá quente ainda. Ah, Raptor. Que legal. Eu tô com lança, mano. Eu vou pra cima agora. Que legal. Vou pra cima. Será que embaixo da Torre Verde tem água também? Que a gente sabe que embaixo da Torre Vermelha tem água. Ó, eu tô com uma gerboa aqui também. Outra gerboa aqui. A minha tá aqui ainda? Cara... Eu vou dar a volta. Eu não vou feitar esse Raptor. Não com uma só. Eu até tinha esquecido do Fluffy, mano. Você ia deixar dele lá? Não, ele tá no meu ombro. Eu tinha esquecido que ele tá aqui. Tá, eu tô chegando. Eu tô quase embaixo da Torre Verde, cara. Besouro. Eu também. Eu tô... Eu não quero dar uma notícia ruim pra você, não. Eu acho que não tem água aqui embaixo. Ah, não fala isso. Eu acho que não tem água, cara. Não quero te desanimar. Mas já te desanimando. Peraí, deixa eu tomar os negócios de cacto lá. Deixa eu comer aqui. Ó, tô chegando. Tô vendo a Torre. Tá, tem água. Tá. Mas tem que saber viver, cara. Só que tem Raptor. A Raptor já passei por uns 10, velho. Não sei se é Raptor. Nossa, parece um paraíso aqui, mano. Olha isso, velho. Vou até tirar uma print. Ô, tem uma caveira. Tem um esqueleto de bicho aqui morto. Olha que massa isso. Uou! Tá. Tem que matar Raptor. Raptor, 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 Raptor. Ah, tem 64. Tem Terrorbird aqui. Ferrou. Eu cheguei, Júnior. Cara, eu morri na porta. É o paraíso, mano. Você tá ligado naquele filme, Busca do Vale Encantado? Achei o Vale Encantado. Chegou no Vale Encantado. Nossa, mano. É muito top. Isso aqui parece, você tá ligado, um oásis. Ah, eu saí do lado do Raptor. Que legal. Ah, eu tô bem, cara. Nossa, mano. Essa parte aqui tá de sacanagem comigo. Não, tem um Raptor no meio do negócio, velho. Tá de Brincation with me. Só pode. Nossa, legal que o Raptor... Ai, caraca. 64. Outro Raptor. Ai, caraca. Outro Raptor. Ferrou. Ai, caraca. Foi também? Foi o Raptor. Ai, cara. Nossa, nossa. Nossa, não é o Vale Encantado, não. Tá cheio de bichinho. Eu morri. É o Vale do Pesadelo. Nossa. Your Fluffy. Your Boa. O Askillage. A única boa notícia. Eu tô assistindo lá do Rex, agora. Tá bom. Ai, cara. Eu morri. Eu não acredito. Nossa, cara. Tá tão bom. Tá, galera. Primeira morte. Tá, eu vou tentar ir lá pra... Ó, eu vou tentar ir pra lá de novo, cara. O Vale Encantado lá é bonito demais, cara. Galera. Conseguimos. Pelo menos chegar aqui. Eu tô todo ferrado, mas a gente matou um Raptor agora. Cara, demorou, mas foi. Você pegou couro? Hum, bom. Peguei. Tá. Peraí, peraí. Antes de tudo... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma fundação aqui. Uma coisa muito importante. O que que é isso pra cama? Tete, fibra e raid. Ih, não deu raid o suficiente. 29 raid. Cara, tá vindo um escorpião. Tá vindo um escorpião. E eu não consigo correr. Ajuda aí, ô Júnior. Vamos fugir. Tá, ele tá vindo na minha direção. Tá, ele tá vindo atrás de você. Ih, ferrou. Tá, voltou. 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 Vai, ganguru. Tira ele daqui. Ah, ele não tá vindo pra mim. Tá, ele foi embora. Ele foi embora. Tá, peraí. Muito importante. Vamos soltar isso aqui, aqui, ó. De qualquer jeito. E vou soltar as coisas aqui. Caso a gente morra, tem recurso. Tá, vai aqui. É, mas não tem nada aqui pra eu jogar aqui. Lint, raid, pedra. Tá, carne. Tá, pelo menos eu não tô mais com a perna quebrada. Tá. Pelo menos a gente tem água, que é um negócio bom já. Cara, é tenso demais, velho. Nossa, difícil demais, cara. Galera, eu cortei o vídeo aqui, mas a gente morreu uma pá de vez aqui. Sai daqui também, ô caraca. Ó, 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 o escorpião, o escorpião. Onde? Ah, não, mano. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. 72. Vai indo pra trás e dando, 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 dando trocinha. Eu não acerto nenhuma. Não, mesmo não, não, não aparecendo, vai pegando. Vou matar, vai. Tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo. Chitinho, chitinho, foi. Aê, boa. Tá. Deixa eu pegar aqui. Machadinho, machadinho, vai lá. Dropou carne também, carne é bom também. 46 chitinhos. Vamos fazer uma fogueira. Jogar aqui logo, carne aqui também. Tá, você tem que pegar tudo, tem que pegar pedra. Tudo, tá. Levo é importante também, deixa eu dar um... Bota mais um pouquinho de fortitude. Eu tô com 10 fortitude, ó. Tá. Cara, que coisa complexa, velho. Que coisa complexa. Difícil, cara. Ah, tem rápido do outro lado, tem rápido do outro lado. O que a gente podia fazer... Qual é o level que nós estamos? Eu sei lá, eu tô level... Deixa eu ver aqui, que level libera o arco? Eu não sei se é 10 ou se é 15. 10 libera bumerangue. Bumerangue? 10 libera bumerangue, cara. Ah, já abri um bumerangue aqui. Tá, então peraí, ó. Eu vou... O que que é isso aqui? Eu vou craftar... Tem um wood cage. Nossa, libera um escudo também. Nossa, é isso mesmo. Aí, cadê o raptor? É escudo bumerangue, ó, o Junior. Eu quero ver como é que funciona esse negócio aqui, mano. Ó, dá pra fazer um escudão também. Escudão, a gente precisa de fibra e raid. Ó, eu vou aproveitar que nós estamos aqui. Será que vale a pena fazer escudo de madeira? Ah, eu acho que qualquer coisa que a gente tiver inicialmente, tá valendo. Deixa eu ver aqui, vamos ver o bumerangue. Ó, eu vou pegar um Gerboa pra mim. Ó, eu vou jogar o bumerangue pra ver. No raptor? Não, eu joguei pra frente. Tá, ele volta. Ele volta? Deixa que não acerte em alguma coisa. Se ele acertar em alguma coisa, ele não volta. Ah, lógico que não, né? Mas ele mata? É, é muito caro pra fazer? Cara, não é muito barato. São 15 fibras, 3 madeiras e 5 sendes. Não é tão caro assim. Ah, não é tão caro também. Fiz mais um aqui já. Tá, eu vou fazer... É que eu não quero gastar couro, cara, pra fazer o escudo. Por isso que eu não fiz ainda. A menos que a gente mate o outro bicho, tá ligado? Tu consegue fazer bumerangue? Mais? Cara, eu consigo. Vou pegar a madeira e... Vamos fazer o seguinte. Vamos farmar aqui. Vamos fazer uns 10 bumerangue e a gente mata ele de longe. Ah, o meu Gerboa vai se chamar W. Vou pegar aqui. Joga nele, né? É, o problema é o seguinte. Ah, ele volta o bumerangue do mesmo jeito. Ah, então já era. Ele volta. Vamos bater, vamos matar esse lobo. Então já era. Opa. Errei. Toma. Ah, lobo, agora você vai morrer na bumerangada, filho. Tá, mas daqui em cima a gente faz uma limpa, não, Fax? Então, eu preciso beber água. Ah, vai lá. Desce lá que eu dou cobertura. Vai, deixa eu tomar água aqui. É, agora com o bumerangue vai dar pra dar uma brincada. Tom, toma. Deixa de ser trouxa. Ó, agora tá quente. Toma, de novo. Ele tá adorado em mim, tá? Tá, eu preciso subir. Lá por trás, bem no fundo. Vai lá direção ao deserto. Nossa, o deserto. Nossa, cara. Caraca, velho. Esse mapa é um inferno. Toma. Você tá conseguindo matar o lobo ainda? Mano, eu vou matar você, cara. Desculpa. Tá, foi. Bom, bom. Matei o lobo, não, Fax? Vai lá pegar o couro dele pra não fazer uma cama. Urgente. Vou matar esse bichinho aqui, cara. O Fluffy aqui. Pé-out. Vai pegar comida? Ah, vou pegar comida e couro também. Tá. 55 couro da gerbô. Vem pra cá. Você pulou lá no meio? Eu tô no meio. Tô no meio. Movimento speed, melee damage. Cara, eu vou botar um pouquinho mais de peso. Ó, o bom que tem peixe pra caramba nesse rio. É, eu acho que de fome a gente não morre. Será que dá pra gente fazer... Tem que liberar a barraca, né? Eu tenho barraca, eu liberei já. Tá. Deixa eu ver o que precisa fazer a barraca. Vê. Cadê? O que que tá faltando agora? Fibra, hide, 50 hide, 15 wood, silk. 10 silk. Como é que a gente pega silk? Silk eu tenho. Eu peguei e eu botei aí dentro. Eu peguei numa plantinha dessas. São 10 silk que precisa. Tá, consegui. Não, não tem nada aqui, não. Nossa, foi no outro. Vou morrer o calor, mano. Tá, fica na água. Não, mas mesmo assim, cara. Ah, nem a água dá conta, cara. Tá, não faca. Você vai botar uma... Ah, tem que ter fundação. Não, vamos fazer a fundação. Tem madeira aí? Ah, tem. Deixa eu fazer a fundação de madeira, peraí. Peso. Senão, eu vou pegar madeira ali. A madeira tem 39 aqui. Não dá, é só 80 pra fazer a fundação. Deixa eu pegar ali. Quer pra dar um de tete mesmo? Não, acho que madeira é melhor, é mais fácil, cara. É, o tete pode quebrar. Mano, nem a água resolve esse calor, velho. Não, tá muito quente. Tá muito quente. Nós temos que fazer de uma vez. Deixa eu ver aqui qual é o level que libera Scorched Earth and Grams pra fazer a roupa. Eu já vi 25, cara. Nossa senhora, até leve 25 nessa sofrência. Nós vamos ter que farmar muito narcótico pra conseguir. Nossa. Tá, eu preciso de Fiber. 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 Toma, tá aí dentro. Tá fazendo aqui, tá fazendo aqui já. Aí, upei. Pelo menos isso, né? Ah. Quase fazendo um arco hoje, né? Mas agora com esse bumerangue, quem precisa de arco? Aqui, ó. Sete. Vou pular pra dentro da água de novo, que tá calor. Pronto, Naufax. Agora se morrer, a gente já sai aqui. O problema é que a gente precisa fazer essa barraca logo, mano. Vamos. Tem que ter o silk, né? É, o silk. A gente tem que descobrir de onde sai esse silk. Eu acho que é dessa plantinha branca. Deixa eu fazer uma fogueira também. Olha, tem uma emoção de verdade, ó. Fogueira tem lá. Tem? Tem. Onde? Do lado da cama. Tem? Na frente do... Aqui, ó. Essas plantinhas aqui que dá silk, eu acho. Tem? Tinha. Eu lembro de ter feito. Ah, o lobo quebrou, não quebrou? Ah, talvez. Eu vou pôr umas comidas pra cozinhar já. Ah, consegui silk. Ótimo. Quantos precisa dessa? Dez. Hã? Pera aí. Dois. É nessas plantinhas brancas. Show. Então a gente já sabe, é menos uma coisa que a gente precisa descobrir. Tá, pera aí que eu vou conseguir dez, a gente finaliza fazendo a barraca. Cadê barraca? Não, faça o barraqueiro. Ah, vou fazer uma barraca. Já que não tem como fazer casa, a gente tem que fazer barraca mesmo, tá ligado? Parece que ela protege você do clima e das coisas erradas que acontecem no mapa aí. Ah, ela é grande, cara. Deixa eu botar mais isso aqui. Deixa eu ver. Nossa. É grandona, dá pra entrar? É, open. Close. Open. Tá, eu queria... Ah, é aqui. Aqui, ó. Olha que da hora. Tá. Então a gente consegue ficar aqui. Ah, pra que casa, mano? Ah, é. Não, tem um negócio de escudo. Será que alguns bichos nos atacam aqui dentro? Não, com certeza. Ó, já tem que reparar, já tá gasta. Já tá gasta? Já tá gasta, por algum motivo já tá gasta. Tá, ficou abrindo ela, velho. Ficou abrindo e fechando. Deixa ela aí, mano. Quando a gente entra aqui dentro, aparece um escudinho. Escudinho? No canto inferior da esquerda. Ah, verdade. Ah, mas acho que escudo conta a tempestade, deve ser. Provavelmente. Galera, é isso aí, cara. Construí uma barraca, tamo montando acampamento aqui. Isso aqui é literalmente acampamento. Mano, sofrência esse vídeo, cara. Sofrência. Ô, meu, demoramos, mas conseguimos. Valeu, valeu. Sofrência. Mano, esse mapa é muito difícil, cara. Muito difícil. Não, mas já vimos assim, ó. O problema todo é chegar no level 10, né? Exatamente. No level 15. Chegou no 10, fez bumerangue e aí já era. É, bumerangue é show. Aí já era. Wood 3. Errou. Errou. Voltou, bumerangue? Voltou. Voltou? Voltou. Até vou pegar uma madeira pra ter, cara. Porque vai que tá aparecendo muito bicho aqui. É, mano. Nossa, bumerangue é bom demais, cara. Tá aparecendo muito bicho aqui. Acho que o bumerangue é banago, ele volta normal. Ah, não. Consumiu. Mardito. Agora eu tô bem. Mas é isso, galera. Ó, vou ficando por aqui. Galera, o canal do Júnior tá aí na descrição, participou aqui. A gente vai começar a série nós dois aqui e provavelmente vai ter mais gente também depois. Mas a gente tá convidando a galera ainda que a gente tava na fome de jogar esse jogo aqui, cara. Cara, nós tínhamos isso aqui lá na PGS. Tinha saído o jogo e a gente lá sem poder jogar, velho. Broxada. Mano, é muito difícil, velho. É muito difícil. Mas é isso aí. Então não esquece o like se você curtiu, se você quer a série. Não esquece de inscrever no meu canal. Não esquece de dar uma olhada no canal do Júnior que tá aí na descrição. E não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E... Fui! Até mais!